MT representando a roda cultural de Vila Isabel Se Subasa começa E quem quer batalha boa, grita o quê? SANGUE! Sem maldade, joga a mão pro alto que ele assistiu o nosso desafio em toque aí Sem maldade Pode jogar a mão pro alto, quebrada Eu já assisti o bagulho que foi chave E aí, tem medo de gritar, caralho Pode ir puxar a barilha com vontade, hein, família, naquele modo O rã não deve morrer Pra que ele mata ele, naquele lá, sem maldade Tá batido, rapaz Tá batido Vem, vem, vem Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Começando a rima, cê já sabe, vai entender Primeiramente já vou matando o MT Pois no Brasil vivemos normas E norma se foi em texto, cê sabe, vai morrer o MT em norma BMT Então para, cê sabe, moleque é pancada Derrota sobe em lista, informática aplicada Então cê toma rima, já vou construindo esse cara Matando agora, cê tá ligado, é o dom da levada Cê sabe, vai ser levado a buscada agora Pode buscar rima que você sabe, não alcança Pois agora cê sabe, de mato é a hora E cê sabe, no fim cê perde, pois não tem esperança Cê até falou de informática Só que o MT rima, ganha e brinda com champanhe Porque eu batalho no rio sem ter placa de vídeo A meta é ficar rico e orgulhar minha placa-mãe Sinceramente, que hoje o MT rima Só que pra mim você é fraco e a vitória é de praxe Porque eu vi que é o MC Tsubasa Hoje cê perde e acabo com o que tu haste Sinceramente, é por causa do MT puxa Porque pra mim cê é fraco Cê até falou de norma Eu faço a rima boa na improvisada Norma, lei, regra, é igual a sua cara Foi feita pra ser quebrada Aê família, barulho pra essa batalha? Quem tá virou acima, sejam justos Por que começou o barulho para Tsubasa? Barulho para MT? Jurados, 3, 2, 1 MT 1 a 0 E tudo que vai? Volta! Vem geral rapazinha, dá pra trazer energia Que nós vem de lonjão, 6 horas de função Tá ligado? Só que ele mudei Manda energia, manda energia, manda energia Vem geral, levanta a mão, quem me levanta a mão Não ama a própria mão Uou, 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 uou Uou, 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 uou O DJ tá demais Celci subarda, só que dito eu não sinto medo A minha remédia é feito tipo chute de três dedos Coisa que cê não faz, então cê não nega Até porque cê é fraco, eu bato com violência no pique e ruega Coisa que cê não faz, você não entende, medalha de bronze Eu sou super campeão, você é super onze Sinceramente, cê tá fudido É porque a nova escola ainda não superou os antigos Pra você ver, é só você analisar Que pele é brabo Olha a postura de Neymar Sinceramente, esse é o caô Pra você ver onde que a gente chegou e errou Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Sou da academia de letras Treinados na Três meia cinco Então Cê não alcança Rima agora cê tá ligado Acabo com sua esperança Fazendo isso Volta pra Bragança Pois cê só enche linguiça E rima não alcança Achei que deu bem certo Você sobrou acima, sejam justos Por que começou o barulho para Tsubasa? Uou Barulho para MT? Uou Voltando MT Uou Subasa Uou Contar as mãos Caralho viu Levanta as mãos pro MT Porque hoje vai se misturar se votou Ele votou no MT, parça Não, porque ele já ganhou o primeiro É contando o round Tá bom O time vota Levanta Levanta a mão pro Tsubasa MT pra próxima fase